Pode me ouvir falar, sem ter que me atacar, larga meu celular por favor Você quis terminar, pediu tempo, agora quer cobrar, isso não tem cabimento Mas no fundo você sabe, que eu sou louco por você, você sabe que minha vida é você Você sabe, que com elas foram apenas noites rasas de prazer Cada boca que eu beisei, cada frase que eu falei, cada cama que eu deitei Enquanto a gente tava em guerra Eu procurei você em todas as cenas, essa aí foi uma vez O contato eu não salvei, nem o nome dela eu sei Se é Letícia ou Isabela Só sei que eu procurei você em todas as cenas Pode me ouvir falar, sem ter que me atacar, larga meu celular por favor Você quis terminar, pediu tempo, agora quer cobrar, isso não tem cabimento Mas no fundo você sabe, que eu sou louco por você, você sabe que minha vida é você Você sabe, que com elas foram apenas noites rasas de prazer Cada boca que eu beijei, cada frase que eu falei, cada cama que eu deitei Enquanto a gente tava em guerra Eu procurei você em todas as cenas, essa aí foi uma vez O contato eu não salvei, nem o nome dela eu sei Se é Letícia ou Isabela Só sei que eu procurei você em todas as cenas, cada boca que eu beijei, cada frase que eu falei, cada cama que eu deitei Enquanto a gente tava em guerra Eu procurei você em todas as cenas, cada hora que eu deitei Essa aí foi uma vez O contato eu não salvei, nem o nome dela eu sei Se é Letícia ou Isabela Só sei que eu procurei você em todas as cenas Pode me ouvir falar Por favor Por favor